No mercado, há mais de sete anos, a Lord Giptis é uma loja de perfumes, cosméticos e aromatização para casa. Vamos conferir. Não é novidade que os brasileiros são conhecidos mundialmente por ser um povo que gosta de cuidar da aparência. Quem se dá muito bem com essa característica da população brasileira é o setor de indústrias de aromas e perfumaria, que vem crescendo ano após ano, e a previsão é que continue aquecido por um bom tempo. No ranking mundial de consumidores do mercado da perfumaria, o Brasil ocupa a segunda posição, atrás somente da Itália. E foi na Europa que essa família buscou inspiração para abrir a primeira loja de vendas de perfume a granel do Brasil, que usa essências importadas com a fabricação brasileira. A Lord Giptis começou em 2016. Nós tivemos essa ideia de trazer o perfume importado a granel aqui para Santos e toda a região do litoral paulista. O perfume da casa dessa família é o trabalho e os une em torno da empresa, que já conta com duas filiais em Anápolis, Goiás e no Rio de Janeiro, além da matriz em Santos. São mais de 130 fragrâncias para todos os gostos e gêneros. Mas aqui o cheiro não é apenas uma identidade pessoal, é também uma identidade olfativa que as marcas podem desenvolver. A Lord Giptis desenvolve aromas exclusivos para as empresas. Nós criamos uma identidade olfativa para um estabelecimento, para uma loja ou para um hotel, né? E aí a gente cria uma fragrância para que eles coloquem em uma loja, né? A identidade olfativa, quando você passa um perfume, ela é sensorial. Então, ela ativa o sistema neurológico da gente e você fica mais feliz. A Euromonitor prevê que até 2025 o segmento de perfumes no Brasil cresça 15,9% em valor, o que representa uma projeção próxima ao crescimento global de 17% para a categoria. A Lord Giptis também planeja a projeção da marca para novos licenciados pelo Brasil. A nossa perspectiva é que a gente consiga, né? Aumentar mais a nossa clientela, né? E também a gente vender mais a marca licenciada. Uma que já foi inaugurada em março, tem cinco, seis meses, né? E ela está muito feliz, ela está muito satisfeita com os perfumes, com as vendas dos nossos produtos. E aí